Aqui tudo seu? A boca do homem é grande aqui, gente, ó. Mais ferramentas aqui, ó, pra nós. Legal, gente. Tacão, sonzinho, furadeira ali, ó. Tá quanto da Black & Dec, meu amigo? R$70,00. Essa aqui é a lixadeirazinha? Tá quanto essa lixadeira? R$30,00. Então, gente. Qual que é o seu nome? Thiago, gente, ó. Feira do rolo aqui, tem de tudo. Olha que linda aqui, gente, ó. O grifozinho. É do Thiago ali, meu amigo, ó. Isso. Olha lá. Também tinha uma tesoura aqui, ó. Bem da hora, gente. Essa amarela. Essa tesoura sua sai quanto aquela amarela, meu amigo? R$100,00. R$100,00, pessoal. Legal, meu amigo. Obrigado. Boas vendas, viu? Tem seus aspirador também, né? Quanto tá saindo o valor dele? R$50,00 e R$60,00. R$50,00 e R$60,00, tá, pessoal? Provavelmente é o amarelo R$60,00, que tá mais...